Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente fazer uma maquiagem usando Ruby Rose. Na verdade o foco desse vídeo é mostrar pra vocês os lançamentos que eu recebi e aí eu vou tentar usar os outros produtos da marca também. Quem me acompanha lá nos stories do Instagram já sabe desses produtos, eu já mostrei mais ou menos. Mas é o seguinte, eles lançaram 5 paletas de... Olha isso, gente! Tem 5 paletas de sombra, né? De olhos e assim. Eu vou com calma porque tem muita coisa. A primeira paletinha então é essa daqui, a Sweet Eyes. Essa foi a única que eu usei. Eu acho que essa daqui é a minha favorita, a Matte Diva. Gente, as embalagens estão lindas, né? Olha isso aqui na frente. As cores dessa daqui são bem quentes, tá vendo? Tem laranja, vários tons de marrom. Todas elas, além das sombras, que são 32 sombras, vem com o primer aqui no meio. Essa daqui, gente, é a Hot Eyes, ela tem o desenho rosinha. Só que uma... Eu não vou virar muito porque uma das sombras, se não me engano, é essa roxinha aqui. Ela veio solta. Vou aproximar um pouquinho pra vocês verem o tom. Ela é bem pigmentada, ó. Tá vendo? Essa daqui é focada mais nos neutros, né? No nude. O nome dela é Nude Eyes. O próprio nome já diz, né? E a última, essa daqui, é a Bloom Eyes. Todas elas com tons neutros. Tem esse tom nessa paleta. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas ele tem uns brilhinhos. Eu gosto bastante da qualidade das sombras da Ruby Rose. Como eu falei pra vocês, eu usei essa daqui, a Sweet Eyes. E amei a Matte Diva. Então assim, das 5 que eu recebi, nem tudo que eu recebo eu fico. Provavelmente eu vou ficar com essas duas aqui, que de cara já foram as minhas favoritas. E aí as outras eu vou presentear. Vocês ou alguém da minha família, eu sempre passo pra frente. Porque é muita sombra pra um olho só, né? Recebi também essa mini paletinha, que é a Beauty Complex. Ela vem aqui dentro, gente. Corretivo, contorno e iluminador. E pra finalizar, essa paleta gigante, que é de blush e iluminador. Não usei ainda, mas olhando, é uma paleta bem coringa, com vários tons de blush. Eu diria que, de repente, poderia funcionar assim. Já ter blush, contorno e iluminador nela toda. Porque ela é muito grande, ela não é tão prática de levar. Então, de repente, se você tivesse os 3 produtos aqui, ficaria mais fácil. Mas assim, ó, os iluminadores... Nossa, esse aqui é lindo. Os iluminadores são super pigmentados. Esse daqui, ele tem um tom rosado e umas partículas de dourado. Ó, mas de perto, vocês conseguem ter uma noção do que eu tô falando. Esse... Ô, meu Deus, eu adoro um negocinho puxado pro rosa. Então, basicamente, eu tenho iluminador nessa ponta, iluminador nessa e no meio, os blushes. Pra começar a nossa maquiagem, eu vou usar esse Magic Fix. Eu tô bem apaixonada por esse produto, gente. Ele é um sério potencializador da maquiagem. Então, eu uso, basicamente, como um primer. Coloco aqui um pouquinho de cada lado. A textura dele é muito, muito leve. Eu recebi alguns comentários lá no direct do Instagram, perguntando com o que ele se parece, compararam com o da Cat Make. E eu acho que ele é bem diferente da maioria. Porque ele é muito fininho, ele é muito fácil de espalhar. A característica que eu mais gosto nesse produto é a textura que ele dá, meio pegajosa na minha pele. Porque aí eu tenho a impressão de que a base, ela vai colar, ela vai aderir com mais facilidade. Na questão dos poros, confesso pra vocês que eu não sinto nada revolucionário, Mas eu tô gostando muito desse produto. Ele é muito leve, cheiroso. Eu gosto de preparar a minha pele antes da maquiagem com ele. Apliquei base e corretivo e agora eu já vou pra sobrancelha. Vou usar esse produtinho aqui, esse quarteto. Geralmente eu uso essa pastinha aqui, que por sinal é muito boa. Eu passo na sobrancelha, fica um pouquinho mais branco, mas eu tenho impressão que a sombra marrom adere com mais facilidade, dura um pouco mais também. Vou vir agora com essa paletinha de corretivo e vou usar esse do meio. Gente, eu amo tanto esse produto pra fazer o recorte da sobrancelha. Tanto que esse daqui já tá quase acabando e aí eu tô tentando usar esse daqui pra ver se eu gosto tanto quanto. Então não tem muito segredo, eu venho aqui no início, ó, tento deixar bem... o duro é que eu não consigo falar e fazer, né? Eu deixo essa parte de baixo aqui bem delimitada, do início ao fim. Com o restinho que sobra, eu trago pra baixo. Agora eu venho com a esponjinha, né, depois que eu fiz o processo dos dois lados, pra tirar o excesso, deixar esse corretivo uniforme pra gente colocar a sombra depois. Enquanto minha pele ainda tá molhadinha, eu vou usar esse iluminador líquido, ele é na cor 04, olha essa cor. Eu pego aqui do aplicador com o dedo e venho dando batidinhas, concentrando, não coloco muito. Depois esse excesso sai, né, conforme eu vou terminando a pele, mas eu não coloco muito. Ele seca dessa forma, se você quiser deixar ele secar assim, ele dá esse acabamento mais molhado, mas fica sequinho. Só que eu gosto de aplicar ele ainda na pele úmida e depois, sei lá, com o corretivo em pó. Não corretivo não, com o iluminador em pó. Vou selar aqui abaixo nessa região do corretivo com o pozinho 01 deles. Agora, gente, é bom tomar com a esponjinha. É bom tomar um pouquinho de cuidado pra não remover esse iluminador daqui. Coloco aqui a esponjinha e aí eu meio que deito ela aqui subindo pra não pegar no iluminador. Vou pegar o tom 02 e vou aplicar um pouquinho, bem pouquinho aqui embaixo e na zona T. Eu tô apaixonada nessa paleta, só que vou testar essa paletinha que eles me enviaram, essa menor. Aqui, então, eu tenho a parte mais clara e a parte mais escura. Daqui pra lá, ó, corretivo, contorno, iluminador. Corretivo, contorno, iluminador. Eu achei a textura um pouco curiosa, porque aqui é cremoso, aqui é em pó, cremoso, cremoso, em pó, em pó. Então, desse lado aqui eu tenho o corretivo e o iluminador cremoso. O contorno, que é esse tom, mesmo sendo claro, eles colocaram como contorno em pó. E desse outro lado aqui eu só tenho o corretivo cremoso. O contorno e o iluminador é em pó. E assim, por exemplo, esse tom claro é muito claro. Eles colocaram esse como contorno, mas eu acho que já não rola, nem pra mim que sou bem clarinha. Eu tenho que usar o do lado mais escuro, que é esse aqui do meio. Como eu já esperava, eu gostei bastante, ficou um contorno muito bonito. Agora é o seguinte, eu usei esse daqui como contorno do lado mais escuro, tipo, indicado pra peles mais escuras. E teria que usar esse iluminador aqui, só que ele não tem... ele não tem muito brilho. Gente, seguinte, realmente não é um iluminador. Eu tô lendo aqui nas informações que eles me mandaram. A paletinha é composta por dois corretivos, dois pó compacto, um iluminador cremoso e um iluminador em pó. Então, vamos lá. Desculpa do que eu falei antes, vamos reformular a coisa aqui. Dois corretivos, esse mais claro e esse um pouco mais escurinho. Dois pós compactos, esse e esse daqui, o mais claro e o mais escuro. Só que, gente, olha só, no pó compacto aqui tá escrito contorno. Ah, não sei. Oh, tá confusa essa paleta, né? E aí, pra finalizar, então, dois iluminadores. Um cremoso e um em pó. Aquele que eu falei pra vocês, então, que seria um contorno muito claro pra minha pele, não é um contorno. É um pó. E esse daqui, que seria um pó mais escuro, eu usei como contorno. Essa paleta me deixou um pouco... um pouco doida, porque, né? Vamos lá, então, pra paleta. Eu vou fazer o seguinte, como aqui e aqui eu tenho iluminador, eu vou usar os tons mais claros. Esse daqui... gente, tem um cheiro bom, viu? Pera, gente, eu vou usar desse lado aqui, então, esses dois tons mais clarinhos. Esse com um tom mais neutro e esse mais rosadinho. Tá vendo que aquele excesso que a gente tinha de iluminador já saiu, né? Então, eu pego um pouquinho aqui pra selar, ele esfarela um pouquinho, é bem pouco. Eu sempre surpreendo com os iluminadores da Ruby Rose. Gente, olha que coisa mais linda! Aí, do outro lado, eu vou passar um pouquinho do rosa. Nossa! Impressionante, né? Ó! E aí, por cima, eu vou vir com um tom mais neutrinho, só pra não ficar diferente, que eu vou sair com essa maquiagem daqui a pouco. Eu achei que esse tom aqui, mesmo sendo mais neutro, ele tem uma pegada rosinha. Lá no fundo dele, eu vejo alguma coisa de rosa, mas eu amei os dois. Aí, agora, pro blush, eu vou usar esses dois tons aqui do meio, que são os dois mais neutros, um tom de rosinha mais nude. Então, eu pego um pouquinho aqui, também esfarela um pouco. Eu gosto de misturar o blush aqui no iluminador, ó, que ele dá a impressão de ser um blush iluminado, né? Vamos pros olhos agora, gente! Vou usar a Matte Diva, que assim, quando eu recebi, foi a que mais me chamou a atenção. Vou pegar esse tom bem clarinho, pra selar, rente a sobrancelha. Ele tem um tom de nude, é só mais pra selar essa parte aqui, né? Que a gente tinha passado aquele corretivo. Aí, no vídeo, não vai dar tanta diferença pra vocês, mas... Mesmo sendo uma sombra clara, eu já achei que pigmentou. Não é aquela sombra que esfarela muito, ela esfarela, assim, bem pouquinho. Eu diria que esse tom esfarela uns 20%. Meu vô que é assim, gente, ele é muito engraçado. Tudo que ele vai descrever, ele fala em porcentagem, pra você ter realmente a noção do que ele tá falando. Vou pegar esse tom aqui, tá vendo que ele é um marrom mais frio? Só pra fazer a transição, e aí depois eu vou pular pra esse de cima aqui, esse tom mais quente. O que eu sinto é uma sombra que esfuma muito bem, mas assim, eu tenho que ficar pegando do produto várias vezes. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir o pincel e vou vir com aquele tom mais avermelhado. E aí eu vou aplicar esse tom só mais aqui no côncavo, eu não vou subir tanto. A mesma coisa que eu senti com a sombra anterior, de pegar várias vezes pra poder construir, eu senti com essa daqui também. Vou pegar agora um outro tom de iluminador líquido, esse daqui é o 5. Gente, ele tem um tom lindo, mais rosê, meio coral. Venho com o pincel, pego um pouco desse iluminador e vou aplicar na minha pálpebra. Eu venho dando batidinhas, fazendo como se fosse um cut crease. E olha o tanto que ele é pigmentado, o tanto que fica lindo esse iluminador. Pra fazer a parte de baixo, eu vou fazer a misturinha dos dois que a gente aplicou em cima e aplicar nos cílios inferiores. Eu tava procurando algo que eu pudesse selar esse iluminador que eu passei na pálpebra. Nessa paletinha aqui, na Sweet Eyes, eu achei um tom, esse daqui ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver exatamente a cor dele, mas ele é um rosinha. Talvez ele seja um pouco mais coral do que o iluminador, mas vamos ver. Essa daqui esfarelou uns 95%. Eu não vou aplicar muito, é só pra deixar esse iluminador mais selado. Depois de um tempinho, ele seca, não fica melecado nem nada. Mas só pra garantir, né? Vou passar um pouquinho de lápis preto na linha d'água. Vou usar esse daqui da Ruby Rose, que foi um lançamento lá na Beauty Fair. Não é sempre que eu uso lápis preto, mas todas as vezes que eu usei, depois que eu recebi esse daqui... Quer dizer, todas as vezes depois... É, todas as vezes depois que eu recebi, eu só usei ele. Então é isso, pessoal. Finalizei com máscara de cílios e batom. O que eu tenho a dizer? Não usei muito tom cintilante, mas o tom que eu usei pra selar o iluminador, eu achei bom também. Mas acho que as cintilantes eu preciso testar mais. Até os tons opacos também, porque não usei muito, né? Essa paleta aqui eu achei maravilhosa. O iluminador ficou lindo. O blush também eu gostei bastante. Essa daqui eu achei ela um pouco confusa, mas apesar disso, o que eu usei, que foi o pó como contorno, eu gostei também. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau!